Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero espalhar a mensagem do nosso querido Balatro, esse jogo aí que está concorrendo ao GOT, um jogo bem viciante, muito bacana de se jogar. E nesse vídeo eu quero mostrar como você joga o Balatro, como é que funciona esse jogo, desmistificar algumas coisas, que tem muita gente que viu, ah, é pôquer, eu preciso saber jogar pôquer, por exemplo. Mano, eu não faço ideia de jogar pôquer, eu tenho horas e horas de balatro, se me colocar em uma mesa de pôquer eu vou ficar confused e de yugabunga, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei jogar pôquer por causa de Balatro. O Balatro segue algumas regras de combinação de cartas do pôquer, que é o que você vai precisar aprender, mas em nenhum momento você precisa ficar decorando nada, porque no jogo ele te mostra as coisas. Então eu vou mostrar como é que funciona o jogo, né, e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre ele. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscreva aí no canal, e vamos nessa pro vídeo, tá? Pessoal, lembrando que o Balatro está com descontinho na nuvem, ele está saindo por trintinha, e ainda você tem uma porcentagenzinha a mais de desconto se você utilizar o cupom ADES. Inclusive, sempre testem se você for comprar na nuvem o nosso cupom, que é o ADES, que ele dá porcento de desconto em alguns jogos, não são 100% dos jogos, mas você tem alguns descontos. Então eu vou deixar o link do Balatro aí, né, e da nuvem lá, que tem várias promoções que estão rolando em Black Friday. Então esse aqui é o Balatro, a gente pode colocar aqui em português se a gente quiser. A gente tem algumas configurações que a gente pode fazer, como por exemplo, a gente pode mudar aqui o estilo do baralho. Eles fizeram algumas colaborações, então pode colocar tematizado The Witcher, Cyberpunk, e aí, por exemplo, os paus eles tem com Vampire Survivor, Slay the Vampire, depende muito do jogo, né, você tem Dave the Diver, tem várias colaborações, você pode colocar aí e customizar se você quiser, tá? Mas vamos ao que importa, que é jogar aí como que joga esse negócio. Vou mostrar os princípios básicos, algumas dicas, coisas que eu demorei um tempinho pra anotar, e vocês vão ver como é que joga. Bem, assim que você criar aí pra jogar o Balatro, você tem aqui a nova tentativa que você pode fazer, né, e você tem baralhos que você pode escolher. A gente começa com o baralho vermelho, que ele vai dar mais um descarte pra gente no jogo, eu vou te explicar isso aqui, e a gente vai desbloqueando outros baralhos aqui. Essa conta aqui é nova porque eu jogo no celular e eu tô jogando no PC agora, então não tem nada desbloqueado aqui também. Mas você precisa, por exemplo, zerar o jogo com o baralho vermelho pra você desbloquear mais coisas, por exemplo. Zerar o jogo com outro baralho que você vai desbloqueando. E zerar o jogo é o quê? É você completar, tipo, oito partes do jogo. Eu vou explicar melhor pra vocês, né? Então, a gente vai ter o baralho branco aqui e a gente vai começar o jogo, né? Aqui já é a tela inicial do game. A gente tem os blinds, tá? O que que são os blinds? Os blinds são fases. Então a gente tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase que é tipo um chefão. A terceira fase, ela sempre dá um efeito meio que negativo pra você. E isso pode te atrapalhar muito. Aqui, por exemplo, a gente vai ver que o chefão, né, dessa parte aqui, ele dá menos um de tamanho de mão. Então a gente vai ter uma carta a menos na nossa mão quando a gente comprar, tá? E os blinds, conforme a gente ganha esses blinds, a gente ganha dinheiro que a gente serve pra gente comprar cartas, copar o pregrade e a gente vai montando a nossa build de cartas, tá? A gente tem a opção de ignorar a fase. A gente pode ignorar o level se a gente quiser. E a gente é recompensado por isso. Mas a gente também perde, porque quando a gente for pra próxima fase, ele vai ter um objetivo maior. E dependendo, se você não tiver dinheiro, não conseguir fazer upgrade o suficiente, você vai se estrepar. Às vezes você já tá muito forte na run, vale a pena você ignorar. Muitas vezes vale a pena até você ignorar o primeiro, porque você consegue logo de começo ir pra segunda fase. Mas como a gente tá no começo, a gente não vai fazer isso. Se eu ignorar o blind, por exemplo, ele vai duplicar o meu dinheiro. Isso aqui é meio que inútil, porque eu só tenho quatro dinheirinhos. Ele só vai pra oito, não vale a pena. Mas aqui, por exemplo, eu ganho um Coringa Grátis, que é uma carta que vai dar bônus pra gente, se eu ignorar o blind. Mas não vamos fazer isso agora. Vamos selecionar o primeiro blind aqui e a gente vai jogar o game pra gente ver, tá? E aqui ele vai me dar as cartas que a gente tem. E a gente tem aqui algumas coisas. O que que entra de regra de pôquer aqui, basicamente? É a combinação das cartas que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu selecionar duas cartas com o mesmo número, ele vai me dar um par. Se eu selecionar três cartas com o mesmo número, a gente tem uma trinca. A gente tem várias combinações de cartas que a gente pode fazer, que vai dar bônus pra gente. A gente pode olhar o nosso baralho aqui, se a gente quiser, né? Ver as cartas que a gente tem, porque a gente vai modificar algumas cartas conforme a gente joga. Mas você pode vir aqui em tentativa de informação e você vai ver as mãos de pôquer que existem. Então, assim, com o tempo você vai decorar isso aqui. Mas se você não joga pôquer, é isso aqui que você precisa saber do pôquer. É só isso que tem de pôquer no jogo. São as combinações de cartas. Então a gente tem carta alta. Carta alta é qualquer carta que a gente jogar. Se eu jogar um J, ela é carta alta. Se eu jogar um 8, ele é considerado carta alta. Só que se você jogar carta alta, você vai pontuar menos. Tá? E eu vou explicar o porquê. Então a gente tem carta alta. Aí a gente tem o par. Se a gente jogar duas cartas com o mesmo número. Dois pares. Se a gente jogar duas cartas, cada duas pares, né? Basicamente, é como diz o nome. Então, jogar duas, quatro cartas, duas com o mesmo número, né? Jogar duas pares. Trinca, que são três cartas com o mesmo número. Sequência. É fazer uma sequência de cartas. De cinco cartas, no caso. Então aqui, o... Eu chamo de J, porque eu não sou bom de carta não, galera. Então, eu acho que é valente. Enfim. J, 10, 9, 8, 7, por exemplo. É uma combinação. 2, 3, 4, 5, 6. É outra combinação. Então se você fizer uma sequência de números subindo, né? Você tem uma sequência. Aí a gente tem o flush. O flush, que é fazer uma sequência de cinco cartas com o mesmo naipe. No caso aqui, a gente tem, no exemplo, são cinco copas, né? Então, a gente ganha um flush também. O full house, que já vai ficando um pouco mais difícil. Que é fazer uma trinca e um par. Então, o full house é a gente ter três cartas com o mesmo número. E mais duas cartas com os outros dois números. Aí vai ficando mais difícil. Quadra, que é você jogar quatro cartas com o mesmo número. E o mais difícil de todos é o straight flush. Que é você fazer uma sequência e todas elas têm que ter o mesmo naipe. Então a gente vê aqui que existe uma sequência. 8, 9, 10, 11, 12, né? JK, JK. E você tem todos nipes de espada aqui, por exemplo, tá? Então, isso aqui que você vai fazer são as sequências. E elas, você vai ver que elas pontuam mais dependendo da raridade dessa sequência. E aí vem o objetivo do jogo, que é pontuar. Né? Se você for ver, a gente tem que pontuar nesta fase 300 pontos pra gente passar dela. E a gente não pontuou nada. Então se a gente jogar, por exemplo, a gente pode jogar aqui, ó. A gente tem uma trinca e a gente tem um par. A gente consegue fazer um full house. E o que o full house faz? Ó, ele vai me dar 40 vezes 4. Vamos voltar aqui, ó. O full house, ó. Ele fala a pontuação. Ele dá 40 vezes 4. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 40 vezes 4. Ele vai multiplicar o 40 vezes o 4. Então vamos jogar aqui, ó. Você vai ver. Ó, ele vai pontuar. Ele vai dar fichas por essas cartas também, tá? Então ele vai dar mais pontos. Ele vai dar 40 mais o número de fichas vezes 4. Por quê? Cada carta tem fichas, ó. O valete vale 10 fichas. O paus vale 9, 8. Eles valem o número de fichas equivalente ao número deles, tá? E essa ficha vai ser multiplicada pela jogada de mão que você fizer. E isso vai considerar a pontuação. Então, agora aqui, por exemplo, ó. A gente tem 300 aqui, né? Falta 20 pontinhos pra gente fazer. Se a gente jogar uma carta alta, talvez a gente ganhe, né? Porque a carta alta é um dos que menos pontua. Mas a gente pode procurar outras pontuações. A gente pode, por exemplo, ó. Aqui a gente não tem, se a gente for ver, nada que a gente pontue além de carta alta. Né? Pô, e aí? O que eu faço? A gente pode tentar fazer um flush. Enfim, você pode selecionar algumas cartas que você quiser. Por exemplo, vamos tentar fazer um flush aqui. Que é o quê? A gente precisa de mais uma carta de copas pra fazer um flush. Vamos descartar. A gente pode descartar, ó. A gente tem quatro descartes. Agora a gente tem três. E a gente tem três mãos. Ou seja, a gente ainda pode jogar três vezes. Se você jogar mais três vezes e não pontuar o máximo, é game over, tá? Então aqui, ó. A gente tem um flush, ó. Um flush. Que a gente vai passar o ponto que a gente precisa, ó. Ele vai somar as fichas de cada carta. Vai adicionar aqui, né? O multiplicador do flush vezes quatro. 260. Fizemos 540 pontos. Passamos de fase. É isso aqui o princípio do balatro, tá, galera? É isso aqui o princípio do balatro. Uma coisa que eu gosto de fazer no balatro é vir aqui em configurações e aumentar a velocidade do jogo pra quatro. Recomendo-se fazer isso um pouquinho depois porque ele vai ficando muito rápido, tá? Não que, assim, visualmente só ele fica rápido. Nada que mude. E aqui a gente chega. Toda vez que a gente terminar uma rodada, a gente é apresentado à loja. A gente tem o nosso dinheiro e a gente gasta dinheiro nessa loja comprando cartas que vão melhorar, em teoria, o nosso deck, né? E tem algumas coisas aqui. A gente tem, por exemplo, um cupom que a gente pode comprar por rodada. A gente tem aposta, ó. A gente tem as apostas. Você vê que tem um de oito. A gente zera quando chegar no oito, tá? Então, a gente vai jogar três fases. Uma é um chefe e aí vira uma rodada. Então, quando a gente enfrentar o chefe dessa fase, a gente vai pro número dois de oito, tá? E aí, a gente tem as cartas coringas. As cartas coringas, elas vão justamente fazer escalonar os nossos pontos, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, essa pipoquinha aqui que custa cinco, ela vai dar mais vinte de multiplicador pra gente e menos quatro de multiplicador por rodada. Então, aos poucos, essa carta vai acabando. É melhor a gente vender depois de um tempo. Se a gente colocar ela, o que vai acontecer? Quando a gente... Eu tenho com a maneira de arrastar porque eu jogo no celular. Quando a gente comprar essa carta, toda vez que a gente jogar uma mão, vamos supor, a gente jogou um par. O par dá dez vezes dois, né? O par agora vai dar dez vezes vinte. Dez vezes dois mais vinte. Então, vai ficar dez mais vinte e dois. Olha o quanto. Em vez dele multiplicar por dois, ele vai multiplicar por vinte e dois. Então, a gente vai fazer muito mais ficha pra passar as fases. Isso vai aumentar os nossos pontos. E é isso o objetivo do jogo. É você comprar coringas o suficiente pra você conseguir aumentar os pontos e escalonando os seus pontos no final da partida. Aqui, por exemplo, ele me dá mais vezes quatro multiplicador. Lembrando, esse aqui dá mais vinte. Esse dá vezes quatro. O que é bom pra caramba também. Então, se a gente combinasse esses dois, ele ia dar mais vinte vezes quatro. Vinte vezes quatro. Ele ia dar oitenta pontos de multiplicação aqui quando a gente jogar. Então, esse é muito bom. Só que a gente não tem dinheiro pra comprar ela. A gente também tem outras coisinhas. A gente pode atualizar a loja, que vai trazer mais coisinhas pra gente. Mas a gente gasta dinheiro pra isso. E a gente tem os pacotes. A gente tem um pacote celestial de tarô. De cartas normais e de bufão. O bufão, a gente pode escolher dois coringas. A gente pode escolher um entre dois coringas. E essa aqui, as cartas, ele vai te dar cartas de planeta. O que a carta de planeta faz? A carta de planeta, ele vai fazer upgrade nas suas mãos. Então, você tem uma carta de planeta que vai aumentar o par. Aí, o seu par vai pro nível dois. Então, vai aumentar a multiplicação do par. Isso vai depender muito do estilo de jogo. Sei lá, vamos supor que você tá fazendo uma run que você pegou um coringa que você vai pontuar muito se você jogar dois pares. Então, vale a pena você comprar cartas de planeta que vão upar o dois pares. Só que as cartas de planeta vêm aleatórias. Às vezes você não vai conseguir a que você quer, tá? Vamos abrir um pacote de bufão que a gente vai conseguir mais um coringa. A gente vai poder escolher mais um coringa entre dois. A gente tem a banana. A banana dá mais 15 de multis. Só que ela tem 1 entre 6 chances de quebrar no final da rodada. E a gente tem aqui esse coringa que dá mais 12 de multis se você fizer um trinca. Trinca não é tão fácil de fazer, na minha opinião. Você tem que ter 3 cartas com o mesmo número. Eu vou comprar a banana. Lembra que ela quebra depois? Ela vai pontuando pra gente aqui, né? Então, vamos pra próxima rodada. A gente tem aqui a segunda fase. Não vamos ignorar o blind e vamos jogar ela, né? A gente só tem multiplicadores. Então, a gente meio que pode jogar qualquer coisa aqui. A gente tem, por exemplo, um para aqui. Que eu acho que ele vai multiplicar muito já. Porque vai ser 20 mais 35 vezes 10... 20, 30... 35 vezes 35 que ele vai multiplicar, se eu não me engano. Acho que é isso que ele vai fazer, né? Vamos jogar pra ver quanto que vai dar de pontos aqui, ó. Ó, já passou. Quando pega o foguinho... Porque, ó... Olha, a gente fez 1.100 fichas. A gente precisava só de 450 pra passar. Olha o quanto o multiplicador multiplicou nossos pontos, cara. Então, o que é interessante você fazer? Ó, isso aqui foi muito legal ter vindo pra gente agora. A gente ganha 100 fichas. Só que a gente vai perdendo fichas. É parecido com esse aqui, só que em vez de ser multiplicador, é ficha. A gente tem uma carta planeta que ele vai subir o nosso nível de sequência. Se a gente jogar muita sequência, a gente pode comprar isso aqui também. E a gente tem o arcana pack que vai te dar cartas de tarot. Que também eles dão alguns efeitos de cartas diferentes. Eu vou mostrar pra vocês. E tem o pacote que ele vai te dar só cartinha normal. Tem algumas cartinhas com uns bônus, inclusive, tá? E por que esse aqui é interessante? O que que isso aqui é bom você comprar? Nesse caso, o que a gente vai comprar? Ele vai dar 100 fichas. Ou seja, além... Vamos voltar aqui. Vamos supor que a gente jogou uma carta alta. 5 vezes 1. Ele vai dar 5 vezes 1. Só que ele vai aumentar mais 100 fichas. Então, ele vai jogar mais 100 aqui. Então, vai ficar 105 vezes 1. E aí, ele vai jogar mais 15 de mute. Mais 16 de mute aqui. Então, tipo, ele vai dar 100 e pouco vezes 30 e pouco. Vai dar um número bem alto aí de pontos pra gente, né? Então, o interessante é você tentar equilibrar. Você ter cartas que te dê bastante fichas e cartas que também te dê multiplicador. Porque se você colocar multiplicador, não adianta multiplicar 1.000 por 1, né? É interessante você multiplicar, sei lá, 100 por 500. É o que vai ser legal. Olha, se liga só. Ó, aqui a gente vai lutar contra o chefe. A gente precisa fazer 600 pontos. E o efeito desse chefe é menos 1 de tamanho de mão. Então, a gente vai ter menos cartas na nossa mão. O que não é um grande problema, tá? Se liga só. Eu vou jogar um par. Ele vai dar 10 vezes 2. Mais os pontinhos das cartas, né? Que dá 7 fichas, 14 fichas. Então, vai adicionar mais 14. Mas ele vai adicionar mais 100 fichas e mais esses multiplicador. Vai dar um valor bem alto. Se liga só. Deu 4.000 pontos. A gente precisava de 600. Isso tudo com o poder dos coringas. E aí a gente ganha dinheiro pelas próximas rodadas. E é basicamente isso a parte principal que você precisa entender do balatro. Não tem muito mais mistério além disso, tá? Aqui a gente tem uma carta de tarô. Cartas de tarô dão alguns efeitos. Por exemplo, o Eremita, ele duplica o seu dinheiro. Então, a gente tem 10. A gente vai ganhar mais 10, né? Vamos comprar. Vale a pena. Tá, eu comprei. Mas a gente tem que comprar e a gente tem que usar. Ele vai... Aqui a gente tem um slot de cartinhas que vão ficar aqui. A gente tem até duas. E a gente pode deixar algumas cartas aqui se quiser usar durante a partida. No caso aqui, como só vai duplicar o dinheiro, a gente pode usar agora. Essa carta aqui, por exemplo, ela vai te dar mais duas fichas a cada dinheiro que você tiver. Então, quanto mais dinheiro você acumular, mais ficha você vai ter. Então, por exemplo, aqui a gente tem 95 fichas. Se a gente tiver 40 dólares de dinheiro, a gente já vai superar o poderzinho do sorvete. Pra fazer pontos, tá? Eu gosto dessa carta. Como a gente tá fazendo uma build mais aleatória, não tem problema. O voucher vai aumentar a nossa mão se a gente quiser comprar. O voucher, ele é pra sempre. Tipo, é tipo uma passiva pra sempre durante essa rodada. E só deixa eu mostrar pra vocês os pacotes padrão. Que são pacotes que dão cartinhas padrão pra gente. Ó, esse pacote deu cartas normais pra gente. Só que tem cartas que tem efeitos. Por exemplo, essa carta aqui, além dela dar ficha, ela vai dar mais 4 de multiplicador. E esses efeitos você coloca utilizando cartas de tarô. Que são pacotes de cartas de tarô que a gente ainda não abriu. Eu vou mostrar quando vier um pra gente. Tá? Vamos pegar essa aqui, que essa aqui é o que tem o melhor efeito. E vamos pra próxima rodada. Ó, se a gente ignorar o blind, a gente vai ganhar mais 1 dólar por descarte. Então, tipo, se a gente ignorar esse blind, a gente vai ganhar 11 de dinheiro. Como a gente tá fazendo muito ponto, cara. A gente chegou a fazer 4 mil pontos. Isso aqui é muito fácil pra gente. A gente pode ignorar, porque a gente vai ganhar 11 de dinheiro. Que vai aumentar as fichas do touro, porque a gente vai ter mais dinheiro. Ó, o touro tá valendo... Ele tá dando duas fichas. Ele tá dando oito fichas, o touro. Se a gente ignorar o blind... Vamos ignorar o blind. O touro agora dá 30 fichas pra gente, porque a gente tá com mais dinheiro no bolso. Tá? Esse aqui, se você ignorar o blind, ele vai atualizar o blind do chefe. O que que significa? Ele vai atualizar o efeito do chefe. Tem chefe... Tem um, principalmente, que é muito difícil. Que você só pode jogar uma vez. Você tem 4 vezes que você pode jogar. Tem um chefe que ele vai ver que você só pode jogar uma vez. E, dependendo disso, vai acabar com você. Você vai perder. Às vezes, é interessante você ignorar. Aqui, ele vai... Cartas jogadas antes vão ter desvantagens. O que que é desvantagem? Elas não pontuam. Então, dependendo de a gente jogar muita carta aqui... A maioria das cartas que a gente jogou vai vir com desvantagem aqui. Mas não é um grande problema, como a gente tá acabando muito rápido com a partida. A gente pode jogar 2 pares aqui, se a gente quiser. 20 vezes 2, mais todos esses multiplicadores aqui. A gente vai fazer bons pontos. Eu acho que a gente ganhou de primeira. A gente ganhou de primeira. Quando faz o foguinho, o efeito do foguinho aqui, a gente ganhou de primeira. E a nossa barana não destruiu até agora. A gente tá com sorte, né? Ó, pegamos 10. Quanto mais rápido você derrotar, mais dinheiro você ganha. Tá? E veio aqui pra gente, ó... Um Coringa Laminado. Laminado, ele dá mais 50 fichas como efeito passivo. E a gente ganha 4 dólares no fim da rodada. E esse Coringa reativa as cartas jogadas nas próximas 10 mãos. Reativar a carta é o quê? Quando você joga uma carta, ela tem... Ela também tem fichas, né? Então, por exemplo, se ela dá 7 fichas, ela vai ativar de novo. Ela dá 14 fichas. Tem cartas com efeito e vai ativar o efeito da carta. É um negócio mais avançado, mas... Por enquanto, vamos... Vamos pegar esse aqui que eu acho que é legal a gente ganhar o dinheiro que a gente... Mesmo gastando agora, a gente ganha o cultura. A gente pode atualizar a loja que vai colocar mais coisinhas aqui pra gente. Ó, a Sacerdotisa, ela cria duas cartas de planeta. A gente, abrindo isso aqui, a gente também tem planetas pra gente escolher. Mas a Sacerdotisa também vale a pena, né? Vamos usar ela aqui. Ela deu dois planetas pra gente. Carta de planeta vai melhorar a sua mão, ó. Então, no caso, a gente vai usar esse aqui. A gente vai ganhar mais pontos. Vai melhorar o nível do Full House. Aqui, a gente vai melhorar o nível do Par. Ou seja, o Par, quando a gente jogar Par, vai dar mais pontos. Ó, vindo aqui novamente, a gente vê que o Par, o Poupo nível 2. Tá? Então, é basicamente isso, né? Então, vamos lá. Vamos pro Chefe. Vamos ver se a gente ganha, se a gente vai perder. Eu não sei, né? Eu ainda não consegui comprar carta de tarot. Quero comprar carta de tarot pra vocês. Vamos ver o que a gente tem aqui. 7, 8... Ah, ah... Ah... Cara, eu acho que como a gente tá tranquilo... Beleza, vamos fazer o seguinte. A gente tem um As aqui. Vamos descartar algumas cartas pra ver o que que vem pra gente. Né? É, aqui ó. Dá pra gente jogar 2, 10. Dependendo de... É bom você tentar descartando até você fazer uma sequência. Se você tiver muito ruim, que sequência pontua bem. E não é tão difícil de pegar. Mas como a gente já tá meio que tranquilo aqui... Né, ó. A gente já derrotou o Chefe com uma rodada de novo. Mano, a nossa banana não quebra, cara. A gente tá dando muita sorte. Né? E aí a gente ganhou um dinheirinho. Tá? E a gente tem mais uma carta planeta. Ela aumenta o nível de carta alta. A gente não tá jogando muita carta alta. Não sei se vale a pena. E a gente tem as cartinhas espectrais também. É verdade. Elas aparecem de vez em quando aqui. E elas dão alguns efeitos interessantes, ó. Você pode adicionar policromático a um Coringa aleatório. Só que ele vai destruir todos os outros Coringas. Não vale a pena. O policromático, ele vai dar 1.5 de multiplicação. Né? No vermelhinho pros Coringas. A gente pode adicionar o selo vermelho nas cartas. Que ele... O que que o selo vermelho faz? Ele vai fazer... A carta quando ser jogada, ela vai ser jogada duas vezes. Você pode converter todas as classes em uma classe aleatória. Então você pode converter todas pra paus, todas pra copas. E isso aqui destrói uma carta na sua mão. E adiciona outras 4 cartas. Vamos jogar isso aqui, ó. Ele vai destruir uma carta e vai... Ó. Jogou 4 cartas com efeitos diferentes ali na nossa mão. Vamos ver se a gente pega essas cartas aqui pra gente ver o efeito delas. Ó. Ó, pegamos. A gente tem essa carta aqui. Que quanto ela tá na sua mão, ela vai te dar 4 fichas e mais 1.5 de multiplicação. Então é interessante você não jogar ela. Não jogar ela, né? Deixar ela aqui na sua mão, né? Só se for um caso de emergência. A gente tem aqui o 6. Ó. Esse 6, ele vai dar mais 4 de multis. Então ele vai multiplicar bacana também. A gente vai jogar um parzinho aqui, ó. Ela multiplicou aqui na mão. Não sei se vocês viram. A gente tá fazendo muito ponto. Então a gente tá podendo jogar tranquilo aqui. E a gente, ó. Ganhou grana. Olha, a gente já tá com 58 fichas porque a gente já tá com grana aqui, né? Então, cara. É basicamente isso aqui. Isso aqui é balatro, tá? É você comprar coringas. É você entender o número de fichas versus multiplicação com as mãos que você tá jogando, tá? E você entender as cartas. Cada carta vai dar efeito. Esse aqui, ó. Se eu jogar ouros, ela vai adicionar mais 3 no multiplicador a cada carta ouro que eu jogar, né? Vamos comprar um pacotinho de cartas aqui. Ó. Aqui vem algumas cartas com efeitos. Cartas também podem ter efeitos. Essa aqui, ela vai criar uma carta planeta. Se ela... Se ela ficar na minha mão quando o jogo acabar. Se eu tiver essa carta e ela ficar na minha mão e não jogar, ela vai criar uma cartinha planeta. Carta planeta, relembrando. Ela upa os multiplicadores das nossas mãos toda vez que a gente jogar uma mão, dependendo. O laminado, o que, por exemplo, ele vai me dar mais 50 fichas só de eu jogar essa carta, tá? Então, vai muito. Aqui, como a gente pode escolher duas, a prioridade é a gente escolher cartas que dão efeito, né? Não cartas normais. Depende da build também, tá, galera? Não cartas normais. Vamos comprar aqui um pacote de planetas, ó. A gente pode... A gente vai escolher um muito isso aqui, ó. A gente pode subir o nível de dois pares, de carta alta, de trinca, de par. Vai do que você mais gosta de jogar. Vamos subir de dois pares, que geralmente... Dois pares tem a pontuação, ó. Você viu que multiplicou a pontuação de dois pares. Eu tô jogando bem descontraído aqui, galera. Claro que essa build aqui, eu acho que eu não vou muito longe com ela, não. Ó, a gente pegou a nossa carta aqui, ó. Ela cria uma carta planeta no final da jogada. Então, não é interessante a gente jogar essa carta. Deixa ela na mão. Vamos jogar aqui, ó. A gente upou os dois pares, inclusive. A gente vai pontuar mais, né? Três mil pontos a gente precisa fazer. A gente conseguiu fazer. A gente tá ganhando tudo em primeira rodada. Por que que as nossas cartas aqui estão boas? A nossa banana não quebrou ainda, mano. Eu tô impressionado com essa banana aqui ainda. Ó, ela criou uma carta planeta na nossa mão, ó. Que sobe o nível de dois pares. Que é até uma coisa legal que a gente tá usando. Então, a gente já pode usar. Vai subir o nível um pouco mais na nossa mão. A gente vai multiplicar mais quando a gente jogar dois pares, tá? Eu tô tentando ver se vem uma carta... Um pacote de carta de tarot pra mostrar algumas cartas de tarot pra vocês. Mas não tá vindo, né? Esse coringa aqui, ele vai me dar mais cem fichas se eu tiver sequência na mão. A gente não tá jogando muita sequência, mas pode ser interessante. E esse aqui dá mais ficha a cada carta ímpar que a gente jogar. Vamos pegar esse aqui, né? E a gente mostra aí, ó. Ó, o chefe dessa rodada, as cartas vêm viradas pra baixo após cada mão jogada. Então, conforme a gente vai jogando, as cartas vão virando pra baixo com a gente. Provavelmente, a gente vai ganhar de primeira aqui, né? Vamos descartar algumas cartas. Vamos descartar aqui, ó. Vou descartar as cartas que eu quero ver se vem ímpar. Que é pra gente pontuar os números ímpares. Ah, não veio ímpar. A gente ainda pode jogar esses dois aqui. Vamos descartar qualquer... Esse aqui pode ficar na mão, é legal. É porque a gente tá descartando... Ó, a gente tem ímpar aqui. Então, a gente vai jogar, a gente vai pontuar. Esse aqui ainda vai dar mais ficha pra gente, porque a gente tá jogando três ímpar. Então, a cada três, ele vai dar trinta, trinta vai dar sessenta fichas. Então, o três vai pontuar trinta e um, trinta e um. Em vez de pontuar três, por causa desse coringa aqui. E a gente já ganhou aí. Olha, a gente tá na rodada quatro de oito, tá? Chegando na oito, a gente zera. É sempre mais difícil o final, né? Se a gente tiver rei na mão, a gente multiplica. Essa carta aqui, ela dá um efeito bem interessante, mas eu não vou ler sobre ela. A gente pegou mais o pacote espectral. O pacote espectral é um pouco curioso, às vezes é legal. Ó, quando você descartar uma carta, ele vai criar uma carta de tarô na sua mão. E isso aqui vai criar outra carta planeta. Vamos colocar isso aqui, ó. Essa mão aqui, quando a gente descartar, ele vai trazer uma carta de tarô aqui pra gente. Vamos usar o que aumenta os nossos dois pares aqui. Vamos pra próxima. Beleza? A gente tem... Ó, a gente tem dois quadros aqui que a gente pode jogar. Cinco, oito, nove. A gente pode tentar fazer até uma sequência aqui, se a gente quiser. Porque eu não queria perder esses quatro aqui, né? Ó, Q, Q, J, se a gente tiver mais um dez, a gente consegue fazer uma sequência, por exemplo, ó. Então vamos descartar aqui. Não vai vir um dez, né? Você vai fazer isso comigo mesmo, né? Não, nove, dez. Ó, vem um dez. Vamos jogar uma sequência, só pra jogar uma coisinha diferente, ó. Sequência, ela pontua bastante porque você tá jogando mais cartas. Então, em teoria, né? Você tá pontuando mais com essas cartas, né? E aí, ela vai multiplicar mais. Então, sequência, dependendo, vale a pena também, né? Mas vai muito da sua build e dos jokers, dos coringas que você pegou, né? Ó o nosso touro aí, tá dando 106 fiches pra gente, ó. Mano, não vem carta de... É... Negócio de tarô pra eu abrir pra mostrar pra vocês. Ó, se a gente descartar, a gente vai ganhar uma carta de tarô. Ó, a gente ganhou uma carta de tarô. Que ela aprimora duas cartas. Então a gente pode selecionar duas cartas e aprimorar com a carta de tarô, ó. Ela vai virar carta de sorte. Então elas têm chance de dar mais 20 de multi e mais 5 de ficha. Eu não gosto muito porque a chance eu não acho tão boa, não. Ahn... A gente, inclusive, pode jogar essas duas aqui. Que ela vai pontuar porque elas são também... Ímpares, né? Ó, elas não ativaram o efeito. Eu acho muito ruim. Ó, essa aqui a gente não ganhou de primeira, né? Ó, a gente tem uma trinca se a gente quiser jogar aqui. Tô jogando de qualquer jeito, né? O ideal é de jogar dois pares também. Porque a gente chupou bastante dois pares. Mas a gente já ganhou. E a gente ganhou... Porque tinha a carta na mão, a gente ganhou mais uma carta de... De planeta. Que é pra melhorar. A gente pode melhorar a trinca. Ah, a gente ganha a carta de planeta da mão que a gente jogou, né? Dois pacotes espectrais. Esse aqui destrói os outros coringas. Ó, esse aqui você vai converter todas as cartas em uma mão só. Vai tudo virar... Virou tudo... Ah, virou tudo o mesmo número. Ó, virou tudo 7. Tudo 7. Ó, essa carta aqui, por exemplo, ela é legal, cara. Porque ela te dá 3 de mute se você já tiver jogado a sua mão de pôquer. Então, né? Vamos supor, eu joguei um par. Não vai pontuar. Mas se eu joguei um par de novo naquela rodada, ela vai bater 3 de mute. Tá? Só que tem uma coisa aqui nesse jogo que a gente precisa observar. É que eu tenho limite de coringas. Eu já tô utilizando 5 coringas. Se eu quiser colocar um novo coringa, eu tenho que vender algum. A gente pode vender algum já, né? Porque, ó... O sorvete, ele já tá diminuindo a questão de fichas. Enquanto esse aqui já tá aumentando. A gente ganha 4 por rodada. Esse aqui pontua... Eu não sei. Eu não sei se eu... É. Eu acho que vale a pena a gente... Porque, ó... Se você for parar pra anotar, a gente não tem mais a pipoca. A gente não tem mais carta de multiplicação, cara. A única coisa que multiplica aqui é a nossa banana. E a nossa banana pode quebrar, né? Então... A gente pode vender alguma coisa aqui. Eu não sei se vai ser a melhor ideia vender o sorvetinho. Não, eu tô pensando em vender a banana que eu tô quase achando que ela vai querer se quebrar. Mas eu vou vender o sorvete. Vou vender o sorvete e vamos pegar o coringa aqui, né? A gente pode atualizar mais um pouquinho. Opa! Vem um outro coringa aqui agora. Holográfico. Holográfico ele vai dar mais 10 de multiplicação. Então é mais 10 pontinhos adicionados na multiplicação vermelha. Se o primeiro descarte tiver só uma carta... Ah! Isso aqui, dependendo da build, pode ser interessante também. O que acontece? Se a gente pegar uma carta e descartar ela no começo da rodada, essa carta vai ser destruída. Só que a gente vai ganhar 3 de dinheirinhos. Interessante. Ao mesmo tempo, pelo que a gente tá jogando, talvez não seja tão bom. Porque... Mas eu vou pegar. Eu vou pegar essa carta. Sabe por quê? Porque ela dá 10 de múltiplo ser holográfica. E a banana dá 15. E a banana, ela pode quebrar a qualquer momento. Então vamos pegar essa carta aqui. Que pelo menos a gente tem 10 de multiplicador garantido. E a gente ainda ganha dinheiro, se a gente quiser. E mais pelo touro, né? Só que a gente vai perder carta aqui. Porque a gente pode querer destruir algumas cartas. Mas ela só vai ser destruída se a gente descartar uma carta, tá? A gente tem Júpiter, que aprimora o nível do Flush. E a gente tem o pacote de expectar. Vamos abrir mais um. Não, vamos jogar a próxima rodada. Ó. Olha aqui o que o chefe faz. Já é mais perigoso pra gente. A gente não vai poder descartar carta nele. Ele tem um efeito de zero descarte, tá? Então ó, se a gente vier aqui descartar, a gente não pode. Inclusive a gente nem vai conseguir ativar isso aqui agora. Tá? Mas, ok. Aqui eu vou ensinar uma coisa pra vocês interessante. Você pode descartar a carta sem ter descarte. Que é fazer o que, ó. Eu vou jogar isso aqui, eu vou pontuar um par. Mas se eu jogar o 4 e o 2, por exemplo. Eles vão, não vão pontuar nada. Mas eles vão ser jogados, então eles vão ser descartados. Se liga só. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. É... Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade do jogo. Que é mais fácil pra vocês perceberem, tá? Deixa eu colocar 2. Ó, eu vou jogar esse aqui. Ele vai pontuar os 7, porque ele é um par. Mas o 4 e o 2 vão ser jogado pra mesa também. Mas eles não vão pontuar nada. Eles só vão ser descartados, ó. Olha lá. Pontuou o 7. 31. Tá pontuando tudo aí. Eles aqui, ó. Ignorou. O jogo ignorou. Não fizeram ponto nenhum. Mas eles saíram da minha mão. Então, quando a gente não tem mais descarte disponível. A gente pode fazer isso aqui. Inclusive, esse boneco aqui do David Dive parece o Turcas, mano. Caraca. Enfim. É... Aqui, se a gente jogar o 4. A gente vai ter mais 50 fichas. A gente tem uma trinca na mão. Não sei se vale a pena de jogar essa trinca. Ou acho que vale. Porque a gente tem 7 é ímpar, né? Então a gente pode jogar. Esse 4, eu não lembro agora. Agora, se eu jogar ele, ele vai me dar 50 fichas. Eu só tenho que pontuar pra ele fazer 50 fichas. Eu acho que a gente tem que pontuar. Então, se a gente jogar o 4 aqui, ele não vai pontuar. Ele só vai ser descartado. Não vamos fazer isso, tá? Vamos jogar essa trinca pra ver. 7. Somou 31 porque é ímpar. Somou aqui. Somou ali. 10 multis. 5 mil. Beleza. A gente vai ganhar esse aqui. A gente tem duas jogadas ainda. Mas, você tá vendo que tá ficando complicada as coisas, né? A gente tem esse aqui. A gente já jogou par? Se a gente já jogou par, ele vai multiplicar por 3, né? A gente já jogou par, né? Então, ele vai multiplicar por 3 aqui também. Porque a gente tá jogando a mão de novo nessa rodada. 3 de multis, tá? E dá 5 pontos. Foi até que foi de boa. A gente tá na fase 5 de 8. A gente já tá decaindo um pouco. Porque a gente não tá pegando muitos coringas roubados. A gente não tá jogando do jeito muito 100% ainda. Então, isso ainda complica um pouco a gente. Veio, pelo menos, cartas de tarot pra gente testar e brincar. Essa aqui é mais cara. Porque você escolhe uma entre 5 cartas. E essa aqui você escolhe uma entre 3 cartas. Vamos comprar esse aqui. Porque aí eu te mostro o que as cartas de tarot fazem. Vocês já viram algumas. Mas vocês vão ver o que essas cartas fazem a mais, tá? Ele vai selecionar cartas aleatórias na nossa mão. Pra gente poder aplicar alguns efeitos. O que essa carta de tarot faz? Ela tem 1 entre 4 chances de adicionar. Essa carta de tarot não vai dar efeito nas nossas cartas. Ele vai dar efeito no nosso coringa. Ele tem 1 a 4 chances de adicionar efeitos laminado, holográfico ou policromático a um coringa aleatório. Mas pode não aplicar esse efeito. Pode simplesmente não funcionar, tá galera? Então, laminado das 50 fichas, holográfico 10 e policromático vai dar multiplicador. A gente tem essa carta aqui que vai aprimorar uma carta pra carta de aço. O que que isso faz? Essa carta, quando tiver na mão, ela vai dar 1.5x. A gente tem uma carta de aço aqui já, cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui não, essa aqui é de vidro. Cadê? Essa aqui, carta de aço. A gente tem uma carta de aço, ó. Quando ela tá na nossa mão, ela dá 1.5 de multiplicação, tá? Então a gente pode colocar isso aqui dependendo do que a gente quiser. Essa carta de tarô aqui vai dar dinheiro em relação ao valor dos nossos coringas, tá? Então a gente tem esses coringas aqui. Ele vai ver quanto cada coringa vale se a gente fosse vender eles, por exemplo. E vai nos dar o valor dele, mas ele não vai vender o coringa, tá? Então se a gente usar essa carta aqui, a gente vai ganhar 16 de dinheiro. Isso é legal pra multiplicar o nosso touro, tá? Então a gente pode usar essa carta aqui. Ela vai aprimorar duas cartas pra carta múltipla. Então a gente seleciona duas cartas e a gente pode escolher usar o coringa. E essas cartas vão ter mais 4 de multiplicação, o que pode ser legal, dependendo. E a gente pode selecionar duas cartas e converter a carta da esquerda na carta da direita. O que isso significa? Se eu pegar essas duas cartas aqui, ele vai converter a esquerda na carta da direita. Então, se eu quiser que essa carta tenha esse selo aqui, eu tenho que colocá-la na esquerda, tá? E aí a gente, utilizando esse coringa, essa carta vai ganhar esse selo aqui também. Mas eu não vou usar ela. No momento eu vou usar essa daqui, que vai dar dinheiro pra gente, tá? Ó, mais 16, 93. E olha a quantidade de fichas que aumentou no nosso touro. Como a gente tá com muito dinheiro, a gente pode atualizar a loja um pouquinho. Pra ver se vem alguma coisa. Mais um de tamanho de mão. Aumenta o nível de trinca. Não. Mais 50 fichas se tiver par. Isso aqui converge até 3 cartas pra ouros. Não. Isso aqui é interessante, dependendo se você estiver fazendo muito flush. Você, às vezes, monta um deck que você fala, ah, você vai convertendo cartas. Aí a maioria das suas cartas vão ser ouros. E aí você consegue fazer muito flush, se você quiser. Ou pegar coringa que dá efeito em ouro. Né? Que dá mais efeito em ouro. Você pode fazer isso. Só que cuidado que tem boys que desativa naipo específico. Então tem boys que vai desativar os pontos de ouro. Se você só tiver ouro, você perdeu, mano. Já era. Você vai se ferrar muito. Tá? Então tomem muito cuidado. Ahn... O nosso blinde... O próximo... A gente ainda tá no primeiro blinde ainda. Vamos jogar, então. Vamos lá. Vamos jogar. A gente precisa fazer 11 mil pontos. Não quero cupom na loja. Vamos jogar. Ó. Se a gente descartar essa carta aqui, ela vai criar uma carta de tarot pra gente. Mas cuidado. Porque se a gente descartar essa carta também, a gente vai perder ela pra sempre. Qual carta que eu vou descartar? Eu vou descartar o 7. Eu acho que ele não tem nenhum efeito nem nada. Ele vai ser destruído, mas a gente vai ganhar 3 de dinheiro e vai aumentar o touro também. O touro foi pra 170. Mas, atenção, que essa carta aqui ela é meio... Você pode tomar no brioco, dependendo, tá? Vamos descartar essa aqui. A gente vai fazer uma carta de tarot na mão. E a gente converte cartas pra espadas, se a gente quiser. A gente pode pegar e converter, se quiser. Quantas? 3 cartas pra espadas. A gente tem aqui... Eu acho que se a gente converter essa daqui, a gente perde o efeito dela. Eu não tenho certeza. Vamos descobrir juntos? Não, ela não perde o efeito. E aí, ó. A gente converteu 3 cartas pra espadas. Dependendo, é bom deixar alguma carta de tarot na mão pra emergência. Porque, por exemplo, agora, se a gente quiser, a gente pode fazer um flush. Vamos supor que a gente não tinha nada na mão. Pra fazer aqui. Pô, e a gente não tinha descarte. Se a gente tiver uma carta de tarot que cria situações pra gente, é legal. Essa carta de tarot criou um flush. Então a gente pode ir lá e jogar o flush da vida. Que é todo bonequinho de espada. A gente vai pontuar com base nisso. Se não é 50 e tal. A gente precisa de mais multi. A gente tá com pouco multi. A gente não tem multi. E a falta de multi, a gente vai perder. Porque a gente não tem muita carta de multiplicação. A gente só tá com carta de ficha, quase. Tá. Essa daqui é uma carta de multi. Mas a gente precisa fazer um outro flush. Agora dá aqui, ó. A gente consegue fazer um outro flush, ó. Um outro flush. Porque ela vai dar vezes 3. Porque a gente já jogou um flush. Então se a gente jogar um flush de novo. Esse corinho ativo, ele vai dar vezes 3. É que a gente vai pontuar interessante. Ah, outra coisa legal. Outra coisa interessante que eu esqueci de falar aqui pra vocês. É o multiplicador, ele ficar no final. Tá. Porque ele vai somar mais 10. E aí depois que ele vai multiplicar. É mais interessante ele somar primeiro e depois multiplicar. Porque aí você vai aumentar os pontos. Se você deixar ele meio no começo. E você tiver outras cartas aqui que dê mais 10. Mais 20. Tipo, ele vai multiplicar 1 vezes 3. 3. E aí ele vai somar 10, 20. Então vai dar tipo 23. Você quer que ele faça 10, 20, 20 vezes 3. Então ele fica no final. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, inclusive. Tá. Então ele vai na ordem dos coringas. Multiplicação. Tenta deixar pro final. Esse coringa. Dá mais 5, está mais de mão. Reduz rodada. Vamos abrir aqui um pacote. Standard. Só pra gente ver se vem alguma carta legal pra gente. É legal a gente pegar algumas cartas pra gente poder descartar outras. Essa aqui dá mais 50 fichas. E você pode jogá-la de qualquer jeito. Porque ela não tem classe nem naipe. É uma carta legal pra fazer ficha. Mas eu vou pegar o que dá negócio aqui pra nós. Cara, a gente só tá vendo coisa de ficha, né? A gente precisa de uma coisa que dê pra gente. Mute, né? Esse aqui vai transformar uma carta em aço. Compra e deixa aqui. Essa aqui vai criar uma carta de tarô. Se a mão de pôquer tiver um AIS em sequência. O problema é que vai aumentando conforme a gente atualiza, ó. A gente vai perder dinheiro, mano. Não veio. Não tá vindo multiplicador pra gente. Provavelmente a gente vai perder. Aqui, ó. A gente vai perder, tá? Na próxima. Esse aqui é o pior chefe de todos. Você só pode jogar um tipo de mão. E aqui a gente não consegue fazer nada, cara. A gente não consegue fazer nada. Provavelmente a gente vai perder na próxima, tá? Vai ser o nosso game over. E é isso, mano. A gente não fez a... Embora a gente multiplicou e tal, a gente não fez a melhor das runs, não. Essa run aqui foi meio zoada, tá? Vamos jogar aqui. Essa carta aqui multiplica. Na verdade... Ó. Vamos jogar as cartas baixas fora. Que a gente tem ímpar aqui. E se a gente conseguir... Trazer mais algum ímpar pra gente, é legal. Ó. 7, 7, 6, 6. Que aí ele vai apontar um pouco mais. E jogando ele pra cá, acho que vai melhorar um pouco. Mas é que a gente não vai multiplicar agora, né? Ferrou. Porque essa carta ela só ativa se a gente jogar duas vezes. E lá a gente só vai poder jogar uma vez. E aí a gente perdeu, basicamente, né? Aqui, ó. Ela vai ativar. Mas aqui é a segunda vez. Lá no chefe a gente tá ferrado. Vamos ver o que vem na loja. Talvez possa salvar a gente. Mas eu acho bem difícil. Ó como que a gente fez bastante ponto. Porque ele multiplicou vezes 3. Esse chefe... Tem chefe, efeito de chefe que ele dá um counter na gente? Bizarro, tá? Carta realeza da vezes 2 multi. Vamos comprar um pacote de bufão. Vamos ver o que vem de coringa aqui pra gente. Tá. Nada disso aqui não vai ajudar a gente agora. Talvez esse daqui, se a gente jogar a carta de realeza, ele vai dar 2 de multiplicação. Isso aqui dá mais 10 de multi. Eu acho que a gente se ferrou, né, mano? Eu vou vender esse aqui mesmo. A gente perdeu, tá? A gente perdeu a próxima. A gente só pode jogar... Ó, jogue só um tipo de mão. Ah, não, galera. Eu li errado. Eu li errado. Jogue só um tipo de mão, tá? Não é só jogar uma mão. A gente tem 4 mãos. Eu li errado. Então, o que que isso aqui faz? Se eu jogar par, a gente só vai poder jogar par. Tá? Se eu jogar 2 pares, a gente só vai poder jogar 2 pares. Na dúvida... Não sei se a gente vai ganhar ou perder. Mas na dúvida, eu vou jogar 2 pares. Eu vou jogar só par. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar a carta de realeza. Ó. Carta de realeza é bom. Que ele vai multiplicar vezes 2. Essa aqui a gente ganha. Essa aqui eu acho que a gente ganha. Vai multiplicar vezes 2. Na próxima que a gente jogar par... Vamos descartar essa aqui. Ó, vai criar uma carta de pedra. E uma carta de mute quando ela tá na mão. Vamos fazer isso aqui virar uma carta de mute. Que aí ele já dá um multiplicadorzinho pra gente, né? Vamos jogar. Como a gente já jogou par, a gente não pode jogar outra coisa mais. A gente pode jogar par. Esse é o efeito do chefe. Eu não sei se foi a melhor ideia jogar par. É melhor a gente ter jogado 2 pares, né? Aqui era quadro. Mas 2 pares. Mas, vamos lá. Vamos ver o que que vai dar pra nós aí, né? Mas aqui ele vai multiplicar por 3. Ó, fizemos 10 mil. Eu acho que vai dar bom. Vai dar bom isso aqui. Tá, tá tranquilo. Tá tranquilo pra nós. Eu achei que era o chefe que você só podia jogar uma vez. Eu li errado. Então não é isso. Show de bolé, vai. Ganhamos. Estamos 6 de 8. Eu acho que a gente não vai zerar. Porque a última fase, ela pede muito, muito ponto. Muito ponto mesmo. Olha, veio uma coisa legal pra gente. Essa carta aqui é legal. Mas, temos um problema ao mesmo tempo. Mas ela é legal. Eu vou vender essa carta. E vou comprar essa carta. O que que essa carta aqui faz? Tá? Essa carta, ela vai te dar 3 de multiplicador. Toda vez que a gente ignorar reforços. Tá? Então, se a gente vier aqui, ó. Comprar um arcana. Abriu. Ah, gostei desse arcana aqui. Esse arcana ignora. Ele vai dar mais 3 de multis. Agora a gente tem 3 de multis. Abre isso aqui. O problema é que a gente precisa gastar dinheiro pra fazer isso. Ah, veio um coringa maravilhoso e tá. Dependendo, vale a pena pegar. Mas, aqui não veio nada demais. Ignora, ó. Agora a gente tem 6 de multis. A gente pode fazer isso toda rodada. A gente tem uma escala de multiplicador. Se a gente pegasse isso aqui no começo, a gente provavelmente estaria bem forte. Se a gente ignorar... A atualização da loja vem zero. Não, não ligo. A gente pode ignorar o próximo, talvez. Vamos descartar as cartas aqui. Boa. A gente faz dois pares. Eu gosto de fazer dois pares. A gente até upor um pouquinho os dois pares, né? Dependendo, vale a pena. Ó, já deu 6 de multis ali. Agora a gente jogar dois pares de multis. Eu nem vi qual que era o último blind, né? Ó, todas as cartas de espadas têm desvantagem. Então, no blind lá, quando tiver carta de espada, a gente não pontua elas, tá? Galera. Cara. Descartar aqui pra ver, mano. Ó, veio dois... Eu vou ter que jogar esse Aiz aqui pra gente fazer ponto. Senão não vai dar bom. Vamos perder um planeta, mas de boa. Esse aqui eles multiplicam pra nós. Ó, fizemos 32 mil pontos. Não é muito ponto não, cara. Que vai escalonar mais esses pontos aí mais pra frente. Mas eu acho que já deu pra vocês terem um panorama bem bom de como que é... De como que é balato, né? Aumenta duas classes de carta. Ou seja, se a carta é 10, ela vai virar valete. Se a carta é 8, ela vai virar 9. Você pode utilizar isso aqui. Isso aqui é interessante a gente comprar e deixar na mão. Porque dependendo se a gente não tiver as cartas que a gente quer, mas se a gente tiver, por exemplo... A gente tem um 7 e um 6. E a gente precisa de um 2 e 7, a gente transforma em 6 e 7. Isso é interessante. Novamente, vamos abrir carta de planeta. Ignora pra aumentar o nosso mute. Abre. O ruim que o touro vai perder no ficha, mas é a vida. Ignora pra gente ganhar mute. Tá? Atualiza. Ó, isso aqui é legal. Esse voucher... A gente não chegou a comprar vouchers, né? Mas esse voucher aqui, ó... Ele atualiza o blind do chefe. Então, dependendo se a gente pegar um chefe muito desgramado, com efeito muito desgramado, a gente pode fazer isso. Vamos atualizar pra ver. 1,4,4, aprimorar. Esse aqui é legal, mas a gente não vai comprar ele. Ele tem chance de aprimorar o nível de poker da sua mão. Então, toda hora que a gente jogar... A gente jogar um par, ele tem chance de aumentar o nível de par, né? E o nosso par ir pro nível 3, por exemplo. É uma carta interessante, tá? Mas eu acho que eu não vou mexer em nada aqui, não. Vamos indo até... Vamos ver até onde vai. Se a gente ignorar o blind, a gente ganha 25 de dinheiro quando a gente ganhar o chefe. Pode ser bom ou pode ser ruim. Vamos descobrir agora. Ó, cartas de paus, elas não dão efeito. O interessante é a gente descartar elas. Vamos descartar umas cartas aqui. Ó, vem paus de novo, descarta. A gente tem 9,9 e 7,7, né? Beleza, vamos jogar. É, vamos jogar. Vamos ver quanto que a gente vai pontuar aqui. 8 mil. Cara, eu acho que deu ruim pra gente, tá? Ah, a gente tem 2 descartes. A gente descarta essa aqui. Tenta descartar a carta baixa, geralmente, porque as cartas altas pontuam mais. Então é interessante a gente montar, em alguns casos, carta alta, né? Descartar... O que vai dar, mano? É, pai. A gente pode fazer um... Não, nem flush a gente pode fazer. A gente pode fazer um flush, né? A gente não vai pontuar muito com esse flush. Mas, né? A gente pode aprimorar pra carta de pedra lá. Vamos jogar. Acho que a gente deu... A gente deu shabu já, né, galera? Ih, tá muito longe. 15 mil e 40 pontos. A gente... A gente perdeu. Opa! Jogar essa aqui. A gente faz um par e a gente pontua vezes 3, hein? Vamos ver se isso aqui... Ah, não! Ai, burro. Eu vi... Eu confundi. Parabéns, parabéns. Eu confundi o negocinho ali, mano. Mano, ferrou. Porque a gente não tem mais nada. A gente pode jogar esses 2 aqui, mas ele não vai pontuar. Perdemos, galera. It's over. It's over. Vamos jogar só o 6 como carta alta. Ele vai pontuar alguma coisa aí, mas... Perdemos. Aí, ó. Game over pra nós. Game over. Não conseguimos chegar no 8. Tá? A gente não conseguiu chegar no 8. E aí, é isso. A gente tem o código que a gente pode copiar, dependendo se você pegou muita carta boa e tal. Você pode criar uma seed, mas você não... Você não faz troféu nem nada se você utilizar seeds, tá? E a gente volta pro principal. Quando a gente voltar pro menu principal, a gente vai desbloquear algumas coisas, ó. Porque a gente fez vários pontos. E como a gente começou a jogar agora, a gente vai desbloquear outros baralhos. Então a gente tem o baralho azul agora, que ele dá uma mão na rodada. Esse dava um descarte a mais. Esse aqui vai dar uma mão a mais pra gente. A gente começa com 4 ou acho que a gente vai começar com 5, se não me falo na memória. Esse aqui a gente começa com 10 de dinheiro. E por aí vai. A gente vai ter que desbloquear. Tem que jogar, zerar com alguns baralhos, fazer mais coisas pra desbloquear. Mas é isso, o Balatro. Espero que vocês tenham entendido como funciona. E cara, essa run que a gente fez, a próxima que a gente fizer, vai ser algo totalmente diferente. A gente vai construir outras coisas. Porque o jogo tem muito caminho. Muita build vertente. Muita carta que nem eu desbloqueei ainda no meu joguinho principal aqui. Muita carta diferente, né? E conforme o tempo passa, eles atualizam o jogo. Então, o Balatro tem um fator replay muito grande. Porque ele tem muita novidade sendo apresentada na gameplay pra você. Em quesito a coringa, efeitos, cartas. Isso aqui foi a superfície do jogo. Mas acho que deu pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super longo. Um beijo, um grande abraço. Um beijo pro Poupa e até a próxima. Tchau, tchau.